Olá, segue aqui um produto nosso novo agora em parceria com a Aquário, que é essa solução aqui. Você quer compartilhar o Wi-Fi do seu vizinho, do seu prédio vizinho, da sua residência, do seu escritório, da sua própria casa mesmo, às vezes não tem sinal, nós temos uma solução bem prática aqui, uma solução parceria nossa, da nossa empresa, com o nosso parceiro Aquário. Aqui, ó, é um produto exclusivo Sergtec, tá? É um produto aqui, ó, é o Antena Wi-Fi. Ela permite aqui, essa versão vem com 3 dB de ganho, né? A gente pode usar as outras versões também. E o que consiste aqui, ó, você instala isso aqui na parede da sua casa aqui, ou do lado de fora da residência pra compartilhar a internet com o vizinho, né, pegar a internet do vizinho, de uma praça, de um outro provedor, né, do seu próprio escritório, ou na sua própria casa interna. Você instala ele aqui, aí você consegue direcionar a antena pra onde está o roteador, né, o Wi-Fi, e conectar aqui diretamente no computador. É um cabo de 6 metros, tá? Nós vendemos extensões também, se caso precisar. E pode ficar no tempo, na chuva, sem nenhum problema, tá? E você consegue utilizar a internet com alta qualidade, né, no seu quarto, aí na sua casa, no seu cômodo, no vizinho. É que ultimamente é melhor compartilhar do que cada um ter uma conta de internet, né. Então você consegue compartilhar com seus vizinhos aí, rachar conta, etc, né, e usar a internet de alta qualidade. Essa conexão aqui, nessa versão, até 300 megabits, mas nós temos outras soluções com 600 megabits também. Tá bom, gente? Ó, produto prático aí, ó, pode ficar no tempo, sem nenhum problema, até acompanha a antena, não tem no Wi-Fi. Kit de instalação pra fixação na parede, tá? Você pode fixar interno ou externamente aí, ó, fica até bonitinho internamente aqui. Mas é projetado pra uso externo, tá bom, gente? Um abraço a todos aí, espero que tenha ajudado aí. Mais um produto pra facilitar a vida do usuário, né, e melhorar as conexões aí. Um abraço a todos, até a próxima aí. Valeu, gente. Curta o nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal, hein? Tchau, tchau.